Música E entre uma gravação e outra, eu vim dar a minha parada obrigatória aqui no Emporio de Anitta. Eu vim para comer um mocinho, jogar a conversa fora, que é o lugar ideal para isso. Não é, Bruno? Me diz uma coisa, Bruno, a loja ainda é um bebezinho, não é? Sim, sim, a gente inaugurou quase um mês e 20 dias, a pessoa mais precisa, e está dando resultado já imediato, já o público já... Mas não tem como mudar, só tem coisa boa, gente, os doces, os salgados, fora todas as conveniências que vocês têm para vender, não é, Bruno? Sim, né, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com o Bruno para saber mais do que é o Emporio de Anitta. Vocês, além, assim, desse clima de café que vocês têm aqui, vocês têm comidas congeladas? Sim, temos bastante produto orgânico, né, congelado, comida fit, né, que o pessoal procura, agora, ultimamente, o pessoal está procurando bastante. Dá até para almoçar aqui uma comida mais saudável? Dá, dá, mas é só bem saudável, muito saudável. A gente trabalha com uma linha bem grande de comida saudável, é tudo congelado, mas congelado da vaca. Tá. Ela não perde nada da propriedade da comida, como foi feita na hora, então, se congelar ela em 3 minutos ali, ela vai estar do mesmo jeito. Ah, então eu posso vir aqui e adquirir e levar para casa também? Sim, sim, também pode, pode pedir a nossa teletrega também, que a gente tem durante o dia todo, até as 3 da manhã. Ah, até as 3 da manhã? Até as 3 da manhã. Pois é, aqui é charitaria, não é? Loja de conveniência e cafeteria. Tá, e essa charitaria, por que a ideia da charitaria? Porque, se tu for procurar em Porto Alegre, antes tinhas algumas casas específicas para o pessoal fumar charuto, o pessoal ia ver um jornal, tomar um café e fumar um charuto. Porque, num momento, a gente não pode liberar ainda o fumo aqui dentro, né? Claro. Por outros motivos, de não ter a parte para liberar. Sim, mas a pessoa pode vir aqui e adquirir o seu charuto, o pessoal preferência. Adquirir o charuto e levar para casa. E levar. E essa parte da conveniência e até a entrega, como é que ela funciona? A conveniência, a nossa proposta era ter de tudo que uma conveniência tem. A gente tem, desde tortas até comidas congeladas, bebidas em geral, espumante, vinho, refrigerante. Tem charuto, a partir de charuto tem salgados, produtos integrais, orgânicos. E tudo isso vocês podem fazer até a entrega, até as 3 da manhã? Todo o material, todo o produto que a gente tem na loja, aqui no Imporgenista, a gente entrega das 10 da manhã até as 3 da madrugada. Então vocês podem, em que máximo, eu pedi uma fatia de torta Kit Kat, um branquinho e pouco, não é isso? E eu posso, às 2 horas da manhã, se eu sentir vontade de comer essa torta, eu telefono para cá e vocês levam. Eu acordo com uma vontade de comer uma torta, que vai pedir amanhã. As grávidas vão durar isso. Vai ligar para mim e vai te levar a torta em casa. Não, isso é o máximo, gente. Então pode ser qualquer produto que tem aqui dentro. Qualquer produto, tem um café. Então a vontade a gente pede, vocês levam. Com o livro a gente leva lá, de gerente está em casa. Muito bacana isso. E esse espaço que vocês têm aqui para a cafeteria? Provavelmente muitas pessoas vêm fazer suas grandezinhas aqui, vêm jogar conversa fora. É um espaço bom, é um vento bem calmo, tranquilo. E vai comerzinhas na rua também, né? Comerzinhas na rua também, a gente está com um projeto de fazer um deck também. Que legal. Um projeto bem legal. Deixar mais para o verão, para o pessoal aproveitar também. O pessoal vem fazer às vezes happy hours também, fazer uma reunião. Tem de tarde, sexta-feira. Claro. O pessoal aproveita bastante. É uma delícia, já toma uma coisinha boa. Uma comida saudável, uma torta, um doce. Ou um café especial com esse aqui, né? Um café especialíssimo. Não tem como dizer não. E eu que, claro, que eu amo um doce, eu acho que eu vou começar a pedir de madrugada essa torta para ti. Eu já não adoro. Agora você já sabe. Não realmente. Uma delícia, né? Uma delícia. Vocês são únicos, eu acho, a fazer esse tipo de serviço de tele-entrega. Pelo que eu conheço, sim. É, né? Uma delícia. Tele-entrega de tortas, frutos orgânicos, congelados. Sim, porque eu não preciso pedir a torta inteira, eu gosto de uma batida. Não, tem uma batida, exatamente. Não precisa levar a torta para cá. Que ideia, hein? Muito bom e bem fácil de achar, gente. É na Anitta, esquina Calíbero Badaró. É numa galeria, tem estacionamento, tem muito bom. Segurança também a gente tem. Segurança, tudo bem, tranquilo, né? Tudo bem, aqui a gente pode ficar o dia todo aqui, fica tranquilo. E comendo essas maravilhas que vocês estão vendo no balcão, a gente fica mesmo. Muito bom. Bruno, então, comenta todo mundo, né? Pra eu me conhecer. Quem não conhece a Anitta, vem pro Emporio de Anitta. Vem pro Emporio de Anitta, telefone, faça seu pedido. Recebeu aquela visita de última hora, que é uma coisa gostosinha em casa, liga pra cá. O Emporio de Anitta leva até você. Isso aí. Obrigada por hoje, Bruno. Eu te agradeço. E até a próxima. Porque aqui, ó, agora é minha parada obrigatória. Eu te agradeço.